Está bem, aqui, pare, lance âncora. Ah, bom, fique na proa. Ah, tá, 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 não é isso não, proa. Pra cima. Aqui em cima? Hum, equilíbrio. Queda direita, pra cima, pra baixo. De lado a lado, aspire, expire. E não espantar peixe. Quando é que eu vou aprender a golpear? Melhor aprender equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio bom, Karate bom, tudo mais bom. Equilíbrio mal, melhor arrumar malas e voltar pra casa. Compreende? Compreendi, sim. Ei, já brigou alguma vez quando era criança? Ai, muito. É, mas não tinha um problema igual ao meu, não é? Por quê? Luta é luta, mesma coisa. É, mas você sabia Karate? Alguém sempre sabe mais. Quer dizer que tinha vezes que tinha medo? Ah, sempre com medo. Miyagi odeia luta. É, mas você gosta de Karate. E daí? Daí que Karate é uma luta, você treina pra lutar. Isso é o que você pensa? Não. Então por que treinar? Pra que não tenha que lutar? Miyagi tem esperança por você. Quando é que eu vou aprender a golpear? Aprender a golpear? Aprender a se enxugar! Daí que Deus tem... É que não sabia que você era atrás da Orelha! Ah! Oh! Não! Ah, ah, ah.